Os homens do corpo de bombeiros foram até a Vila Esperança em Maringá, a rua pioneiro Oscar Antunes, onde a casa 89 estaria começando a se incendiar. Moradores vizinhos viram a fumaça e ligaram para os bombeiros que agiram rápido. Segundo informações da moradora da casa, ela teria colocado fogo em um móvel no fundo da residência e por ser casa de madeira, com o calor das chamas, a casa começou a pegar fogo. Ela diz que não imaginava que o fogo pudesse chegar às paredes da residência. Nossa, que susto que eu tomei. Foi rápido, né? Foi rápido, muito rápido. Tinha dois sofás lá e estava cheio de bicho e eu fiquei com medo de chegar na parede e daí acabei colocando fogo. Fomos acionados rapidamente pelas pessoas que visualizaram a situação, nós chegamos, conseguimos controlar rapidamente. Viemos com duas viaturas, mas não houve necessidade de tanto aparato. Por ser casa de madeira, se não fosse rápido a ação de vocês, era perigoso ter queimado toda a casa? Ah, sim, com certeza. A residência de madeira tem facilidade de propagação do fogo e foi na intervenção, houve o controle e não houve situação mais grave. A moradora disse que pôs fogo em um sofá próximo da residência aqui, tem que fazer um alerta para as pessoas não fazerem esse tipo de situação que pode de repente se engenhar uma residência. Exatamente, essa é uma prática desaconselhável, ela é prevista na lei ambiental. A pessoa não pode jogar fogo em lixo no interior do seu terreno, que seja, pode ser de sua propriedade. É uma prática condenável porque pode haver uma propagação do fogo no local e a intenção dela, segundo ela, seria exterminar alguns insetos que encontravam-se no sofá velho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto